Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, mais uma vez, Nubank Inova, mais uma vez, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank Inova, mais uma vez, e lança para seus clientes, logicamente que estão testando para um pequeno grupo de clientes do Nubank, a recarga de celular pelo cartão de crédito do Nubank. Já está disponível esta modalidade no aplicativo para clientes usarem a recarga através do débito, descontando logicamente da Nuconta, do saldo da Nuconta. Agora o Nubank testa para seus clientes a modalidade recarga de celular no crédito usando o cartão do Nubank, o roxinho. O Nubank não para de inventar, né? Está sempre inovando, sempre criando coisas novas e agora ele deu essa nota para exame, né? Informando que estão testando a modalidade crédito para fazer recarga para um grupo pequeno de clientes para testar essa nova modalidade, né? Com certeza vai dar certo, porque o mercado já vem fazendo isso, né? Você pode ver as contas de pagamentos que tem aí no mercado, você faz uma recarga através do cartão de crédito. Inclusive a própria operadora usa os cartões de crédito para fazer recarga, né? Para a modalidade pré-pago dos celulares, né? Então vamos ver agora a nota, um pedacinho da nota referente à notícia do Nubank a exame. Aplicativo do Nubank agora tem recarga de celular com cartão de crédito. São Paulo. A partir dessa semana, clientes do Nubank poderão utilizar o aplicativo para recarregar celulares pré-pagos com cartão de crédito do Banco Digital. A função já está disponível na opção débito para clientes da Nuconta, conta corrente sem taxas. Agora a empresa vai começar a testar a função em uma parcela dos seus clientes até atingir toda a sua base. Para recarregar o celular, os clientes só precisam inserir o número do telefone, o nome da operadora e o valor, pagamento com cartão de crédito ou débito da conta do Nubank e digitar a sua senha. Se escolher a opção crédito, o valor será acrescentado à próxima fatura do cartão de crédito do Rochim. Então, esta foi a nota dada a exame. Eu achei legal que o Nubank não para de inventar, né? Tem aí o cartão Gold, o cartão Platinum, empréstimo pessoal, transferências, saques. Você pode usar a modalidade de débito, crédito, fazer recarga de celular no débito. Agora vai entrar o crédito para os seus clientes, né? E muitos outros produtos que ele tem, como o Herold, a NuContra e entre outros mais que devem chegar este ano ainda no Nubank, né? Lá no México já lançou o seu cartão roxinho, uma cópia aqui do Brasil, né? Então o Nubank realmente não para de inventar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.